O camaleão tem a incrível e bizarra capacidade de girar cada olho independentemente um do outro, o que lhe permite que ele veja quase todos os ângulos sem mover a cabeça. Ele pode ver 90 graus verticalmente e 180 graus horizontalmente. Para um campo de visão total de 342 graus, quase 360 graus completo, essa incrível capacidade de ver quase cada centímetro quadrado de seus direitos sem ter que mover nada além de seus olhos, permite que o camaleão passe sem assustar a sua presa.